Olá, uma boa noite pra você. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Um menino de 7 anos e um jovem foram feitos reféns por mais de 16 horas pelo ex-companheiro da mãe da criança em Belo Horizonte. O sequestrador acabou baleado por um policial. As negociações entre policiais do Batalhão de Operações Especiais e o sequestrador começaram ontem à noite e só terminaram por volta das 10 da manhã de hoje. A criança saiu da casa no colo de um policial. Um jovem de 23 anos também foi libertado sem ferimentos. O sequestro começou depois que o homem invadiu a casa da ex-companheira armado. A mulher conseguiu fugir com a ajuda de um vizinho, mas o filho e um amigo dela ficaram no imóvel e foram feitos reféns. Segundo a PM, o sequestrador foi baleado no rosto por um atirador de elite. Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, deixou a casa numa viatura do SAMU, escoltada pela polícia. Ele passou por cirurgia e, segundo o hospital, não corre risco de morrer. Um autor, senhores, irredutível, que ameaçava a vida desse menor. E nesse momento ele estava com essa criança de 7 anos, já ameaçando executá-lo. Por isso, o uso da força letal necessário com um profissional. A criança é autista e o pai dela estava angustiado. A única notícia que eu tenho aqui é o pai dela estar ameaçando, falando assim, entrar lá que ia matar todo mundo e o coração está frito, só quero ele, meu lado, sair. Em mensagens de áudio, Leandro Pereira fez ameaças. Não me ameaça não, porque o negócio não está bom aqui dentro não. Eu estou com um revólver cheio de bala, eu não vou ter dó de usar nenhuma aqui não. Você está ouvindo, Zé? Se você ligar aqui, me ameaçando aqui, Zé, quem vai ficar na falta é você, porque eu não saio vivo daqui não para você cobrar vacilo nem mim, não, Zé. Você pode ter certeza, filho. A última bala aqui é minha. O sequestrador passou a fazer exigências também. Ele queria que a ex-companheira voltasse para casa. Eu só vou liberar, eu estou com a minha unha e chegar, irmão. E se esse pessoal não fazer gracinha comigo aqui, você entendeu? Eu vou liberar quando ela chegar, que eu quero que ela senta comigo e conversa, irmão. Leandro já havia sido preso em 2008, depois de assassinar a ex-mulher. Ele não aceitava o fim do casamento e enforcou a vítima com um sutiã. Há seis anos, o sequestrador passou a cumprir a pena em regime aberto e se envolveu em outro relacionamento que terminou há cerca de dois meses. Eu estava preocupada, eu queria que terminasse logo, que agisse logo, antes dele fazer alguma besteira. Eu não sei nem te falar o que passou na cabeça, porque tantas coisas, a gente na verdade nem pensa direito, a gente só quer que termine bem. Uma lojista foi presa acusada de racismo no Rio de Janeiro. Ela teria agredido uma cliente dentro do estabelecimento. Racista! 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 O protesto na porta da loja em Copacabana, na zona sul do Rio, foi em apoio à Laura. A atendente de lanchonete escolhia bijuterias quando percebeu que estava sendo seguida pela proprietária do estabelecimento. Eu fui e falei, você vai ficar me seguindo? Tanta gente dentro da loja, você está me seguindo? Aí ela foi e falou que não queria negar pessoas da minha laia dentro da loja dela. Foi onde começou as agressões físicas e verbais. O que ela fez? Ela pegou a cestinha que estava na minha mão, com o telefone dentro, com tudo dentro, arrancou, rasgou a cestinha toda, jogou no chão, quebrou o celular, me deu dois tapas no braço, eu saí correndo, gritando socorro, racismo, socorro, para alguém me ajudar, catando as coisas, minhas coisas que ela jogou pelo chão, e ela vinha me xingando de preta, de macaca, sai daqui só neguinha, não preciso de neguinhos. O episódio gerou revolta em outros clientes, que questionaram o comportamento da lojista. A senhora quebrou o celular dela. Quebrou? Vai dar. Por que a senhora quebrou sempre? E nem nasceram falar. Fala direito, português. A polícia foi acionada e a mulher suspeita de injúria racial foi presa em flagrante. Ela foi identificada como lixém, pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberada. A loja, que ainda não reabriu as portas depois do crime, foi pichada. Uma vizinha conta que já presenciou casos parecidos dentro do estabelecimento. Ela tem um problema com racismo horrível, onde ela tem uma loja que ela vende a todas as pessoas, onde ela se trata, ela retrata uma pessoa como lixo, entendeu? E ela paga fiança e sai. Aos 28 anos, Laura diz que já viveu outras situações como essa. Mas desta vez denunciou, prestou depoimento e aguarda pela justiça. São coisinhas que a gente negro vem passando e vai aguentando, porque é o dia a dia. Para a gente que vem já com isso, infelizmente a gente acaba se acostumando. Mas ontem foi o cúmulo. Eu me senti um lixo, eu me senti nada no meu próprio país, uma pessoa que nem daqui é. Três pessoas foram presas no Rio de Janeiro por furto de combustíveis em dutos da Transpetro. Entre elas está um policial militar apontado como chefe da quadrilha. Os agentes prenderam Cláudio Rafael Bernardino neste sítio na região metropolitana do Rio. Ele é policial militar e apontado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil como chefe da quadrilha que furta combustível. Com ele, além de armas e munições, foram apreendidas réplicas de airsoft. Ele tinha inclusive um sítio, que era explorado exatamente para essa extração. O sítio foi adquirido em onde passavam dutos de petróleo. Foi feita essa perfuração. É um tipo de crime muito perigoso para a sociedade. Nós temos um risco não só de explosão, como vazamento, grandes danos ambientais. Outros dois homens, denunciados pelos crimes de furto e organização criminosa, foram presos. Um deles é o motorista da quadrilha, Saulo Lemus Silva, foi preso dentro de casa no interior do Estado. A operação cumpriu ainda 11 mandados de busca e apreensão. O trabalho começou há cerca de um ano e descobriu que o grupo agia em várias regiões do Estado. O principal alvo era na Baixada Fluminense, onde fica a Reduc, refinaria Duque de Caxias, uma das maiores do país. Em apenas dois furtos a uma empresa no início deste ano, mais de 140 mil litros de petróleo foram desviados. O que mais chamou a atenção durante as investigações foi a forma como os criminosos agiam. Eles perfuravam os dutos da Transpetro e furtavam o combustível na forma ainda bruta. A partir daí, passavam a ter serviços de profissionais especializados no refino de petróleo e até mesmo postos de combustíveis. Há uma organização criminosa nesse sentido, uma distribuição clara de tarefas, contando com colaboradores, informantes, técnicos para a extração do petróleo. Quem trata esse material assim que é recebido, a gente também está apurando a participação de grupos de milicianos, até pela área que eles vêm atuando na Baixada Fluminense. Câmeras de monitoramento da rodovia Presidente Dutra gravaram uma perseguição cinematográfica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O criminoso dirige o carro furtado em alta velocidade na pista local e é acompanhado por uma viatura da PM. Na sequência, o motorista consegue driblar uma barreira montada pela polícia. Pelo menos dois agentes efetuam disparos na direção dos suspeitos. A fuga alucinada continua. Agora, o motorista invade a pista expressa e atravessa a frente de um caminhão, mas é atingido por um automóvel que segue pela esquerda. Com o impacto, o veículo derrapa na grama e cruza novamente à frente da carreta. O fugitivo abandona o volante e corre. Ele pula a mureta central, atravessa a pista contrária, a área de escape e chega do outro lado da rodovia. Ele se escondeu em uma mata, mas foi preso. O outro homem, que estava no banco do passageiro, foi indiciado por receptação, pagou fiança e está em liberdade. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, dois ladrões se deram mal em uma tentativa de assalto. Eles chegam de moto. O garupa tira o capacete, mas o piloto prefere esconder o rosto. Um deles vai direto por caixa e pede o dinheiro. O dono da farmácia saca uma pistola, faz vários disparos e atinge os suspeitos. Um consegue fugir, o outro fica caído na porta do estabelecimento. Ele foi socorrido e está preso. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou uma operação para combater crimes de lavagem de dinheiro usando compra e venda de criptomoedas. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Murilo Rincon. Boa noite para você, Murilo. Boa noite, Augusto. Gabriela, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, foram duas ordens de prisão preventiva e 37 mandados de busca e apreensão, sendo 22 deles contra pessoas físicas e 15 contra pessoas jurídicas. Segundo a Polícia Federal, o grupo usava um sistema de remessas de recursos ilícitos ao exterior. Tudo isso por meio, né, o intermédio aí da compra e venda de criptomoedas. Os policiais acreditam que mais de 2 bilhões de reais tenham sido movimentados por meio de operações suspeitas. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná. Os crimes ocorreram entre os anos de 2017 e 2021, mas as investigações acreditam que esse esquema ainda estava acontecendo. O delegado da Polícia Federal, responsável pela abertura do inquérito, disse que várias quadrilhas estão usando as moedas virtuais para lavar dinheiro do crime. Vamos ouvir o que ele disse. Dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro do contrabando, dinheiro do descaminho, dinheiro de inúmeras pirâmides financeiras, de outras operações já foram deflagradas, foram utilizados na aquisição desses ativos virtuais. E essa aquisição tem duas finalidades. Uma delas é ocultar a origem, completando um dos ciclos da lavagem, que é permitindo que as pessoas que cometeram esse tipo de ilícito, vamos dizer, gozem desse dinheiro de forma mansa e pacífica. E a outra finalidade é a remessa de valores para o exterior. Ao longo da investigação, os policiais acreditam que os suspeitos movimentaram no período de quatro anos o equivalente a R$ 61 bilhões, tudo isso utilizando o sistema bancário formal. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Há 11 anos, uma tragédia marcaria para sempre a vida dos alunos da escola municipal Taço da Silveira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pois é, um ex-aluno invadiu o colégio e matou 12 estudantes. O crime chocou o país inteiro e ficou conhecido como o Massacre do Realengo. As estátuas são de crianças brincando. Uma homenagem às vítimas da tragédia na escola municipal Taço da Silveira. Estamos em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Há 11 anos, 12 adolescentes com idades entre 13 e 15 anos foram mortos aqui. 7 de abril de 2011. Os estudantes estavam na sala de aula quando o Elton Menezes, de 23 anos, um ex-aluno do colégio, entrou na escola. Armado com dois revólveres, ele abriu fogo dentro de uma das salas. O assassino causou pânico e foi flagrado andando pelos corredores recarregando uma das armas. Minutos depois, um policial chega. No segundo andar, ele encontra o Elton. Foi muito rápido. Eu encontrei ele recarregando a arma dele. Ele recarregou, jogou o carregador para o lado. E quando ele me viu, ele correu na minha direção. Eu feitei dois disparos nele e ele caiu, mas ele que cometeu o suicídio. Dez meninas e dois meninos morreram. São eles que estão representados na praça. Aqui virou um lugar assim para a gente se reunir para esse tipo de coisa, né? Para não deixar o dia ser esquecido, para que a morte delas não sejam em vão. A escola hoje está assim. Foi toda reformada. A única coisa que a obra da prefeitura não conseguiu apagar foram as lembranças. O que aconteceu lá dentro mudou para sempre a vida de muita gente. E só quem viveu tudo de perto sabe como é difícil conviver com as memórias daquele dia. Tayane, hoje com 25 anos, lembra cada detalhe. Nós entramos, sentamos e começamos a ouvir barulho. Não deu nem tempo de escrever nada. A professora tinha até colocado algumas coisas no quadro. Mas eu lembro que a única coisa que eu coloquei foi Rio 7 de abril de 2011. Mais nada. Não deu tempo de colocar mais nada. Ela estava na sala invadida. Ficou frente a frente com o assassino e levou três tiros. Ele entrou na sala, não falou nada e começou a atirar aqui uma roupa nas pessoas, nas crianças. E um dos primeiros tiros, eu me escondi com um amigo, né? Ele deu o primeiro tiro para poder pegar na minha cabeça, pegou na cabeça do meu amigo. Depois ele deu mais um para poder pegar na minha cabeça, que eu consegui defender com o braço, colocando a mão que pegou aqui. E aí, a partir daí, eu já comecei a me fingir de morta. Quando ele balançou o meu pé, eu olhei. Ele colocou a arma na minha testa e falou, tu não morreu não? Tu vai morrer porque você é muito bonitinha. Foram três meses internada, várias cirurgias. Uma luta para sobreviver. Ela é um milagre vivo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Ana Carolina, Bianca, Jéssica, Igor, Karine, Larissa Tanásio, Larissa Martins, Luísa, Mariana, Milena, Rafael e Samira não tiveram a mesma chance. Para todas as famílias, a dor, mesmo 11 anos depois, é muito grande. A irmã mais velha de Samira conta que até hoje pensa em tudo que a irmã poderia ter vivido. Eu tenho uma filha da idade da minha irmã, né? Hoje em dia, a gente olha para a Rebeca, fazendo o que ela está fazendo da vida dela, trabalhando. E a gente pensa que a Samira podia estar aqui. Robson, pai de Larissa Tanásio, não esquece o dia em que a filha saiu para a escola e nunca mais voltou. Meu irmão me ligar e falar comigo que estava dando tio dentro do colégio. Eu vim para cá, no meio do caminho, eu sempre fui cristão, sempre fui também a Deus. E eu escutei a voz de Deus falando comigo para me aquietar meu coração, porque ela já estava com ele já. Desde o dia do massacre, as famílias se uniram. Hoje, elas têm como missão proteger outros alunos. E para isso, lutam contra o bullying, que foi o motivo que levou o Wellington a tirar tantas vidas, conforme ele mesmo conta em um dos vídeos que deixou gravado. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos os que estavam por perto de Pochava. Se divertiam com as humilhações que eu sofria sem se importar com meus sentimentos. Meu marido mesmo já estudou com ele aqui na escola e falava do comportamento dele, muito introspectivo. Ele era muito caladão e era muito zoado na escola. Antigamente não tinha essa palavra para definir isso, essa zoação que é o bullying hoje em dia. Tinha um histórico de sofrimento já. Para os pais, a violência expôs mais que a falta de segurança nas escolas. Deixou evidente a necessidade de olhar cada aluno mais de perto. Tem que ter psicólogo nas escolas também. Porque o psicólogo é muito importante para poder estar ali conversando com cada aluno. Com cada aluno. E se identificar em cada aluno se tem algum problema familiar. Chamar a mãe, chamar os pais para conversar justamente para poder... Aonde pode ajudar para poder não vir a acontecer o que aconteceu dentro da escola. Vamos falar de algo mais leve, né Augusto? É que a estação mais colorida do ano, na primavera, começa logo mais, às 10 horas e 4 minutos da noite. Pois é, Gabi. O frio começa a ir embora devagarinho, né? Também. A estação que marca a transição do inverno para o verão deve trazer chuvas para a maior parte do Brasil. Um cenário com flores e cores. A estação que antecede o verão é preferida de muita gente. Gosto, gosto bastante, sim. Eu acho que a gente amanhece com um pouco mais de frio, um pouco mais agasalhado, com um pouco mais de preguiça. E ao longo do dia você vai despertando, o dia fica bonito, o pôr do sol é bonito nessa época do ano. A primavera traz com ela um aumento da umidade e consequentemente do calor. É uma época de temperaturas agradáveis, nem muito quente, nem muito frio. Mas em 2022, pelo terceiro ano consecutivo, será marcada pelo fenômeno Laninha, que deve persistir até 2023 e muda as características da estação. Nessa estação, marca a volta das chuvas em grande parte do Brasil. Também as temperaturas começam a se elevar em gradativamente. Em São Paulo, o dia começou nublado, com poucas aberturas de sol. E até o fim da semana, a previsão é de queda nas temperaturas. E o jeito é se adaptar. Tudo mudou, né? O verão fica com cara de inverno e a primavera está com cara de inverno ainda, né? Mesmo com o tempo mais instável, a beleza da primavera já pode ser vista nas ruas e em lugares como o Jardim Botânico, na zona sul da capital paulista. Indica para as plantas que em breve vai haver um período bom para a germinação das sementes, com altas temperaturas, com dias mais longos e mais umidade. Então é uma indicação de que a época certa é de florescer e frutificar. Por outro lado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, cerca de 30 minutos de chuva foram suficientes para deixar estragos pela cidade. As equipes de limpeza da cidade tiveram muito trabalho pela manhã. Nessa escola pública, as aulas foram suspensas por causa da queda de uma árvore. Em outra região, uma árvore atingiu três carros estacionados. A chuva forte veio acompanhada de rajadas de vento de até 93 quilômetros por hora. Funcionários dessa loja registraram imagens impressionantes da ventania. O vendaval arrancou a estrutura de um ponto de ônibus. O motorista percebeu a situação, tentou sair com o carro, mas acabou atingido pela cobertura. Apesar do susto, ele não se feriu. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Quem estava no trânsito foi surpreendido pela altura que a água alcançou. A força da enxurrada encobriu e arrastou alguns veículos. Esse casal precisou subir no capô do carro. Segundo a Defesa Civil de Juiz de Fora, essa foi a tempestade mais severa dos últimos 15 anos. Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas feridas com gravidade. A Anvisa determinou o recolhimento de massas alimentícias que contém uma substância que pode causar problemas renais em humanos e também animais. O produto está nos mercados de pelo menos cinco estados brasileiros. A ação faz parte da investigação que apura a morte de animais de estimação após a ingestão de petiscos contaminados. As massas alimentícias da empresa queixe, como espaguete e macarrão, por exemplo, que devem ser recolhidas, foram produzidas entre 25 de julho e 24 de agosto. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os produtos foram fabricados com propileno glicol da empresa Tecnocli Industrial. No entanto, uma inspeção da Anvisa constatou que parte dessa substância está contaminada com etileno glicol, que é prejudicial à saúde. Os lotes contaminados foram distribuídos em algumas das capitais brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte. São danos renais hepáticos principais e óbito, dependendo da quantidade, o óbito do vetileno glicol vai muito da dose também. Ele tem o risco bastante elevado e se você tem o consumo dele em doses maiores, esses agravos à saúde vão só aumentando. O maior dano que tem é tentar contra a saúde humana, contra a saúde de animais, porque agora, mesmo que as pessoas consumam isso em quantidades baixas, as pessoas podem ter um probleminha renal e nem saber do que vem, uma pedrinha no rim. Essa não é a primeira vez que a Anvisa determina o recolhimento de produtos que contém propileno glicol contaminado. A agência investiga a morte de ao menos 40 animais que comeram ração com produto tóxico. A investigação ganhou uma nova fase por causa do recolhimento das massas. A Anvisa alerta para que as empresas não vendam produtos da marca Queixe e quem já comprou não deve consumi-los. A Petrobras anunciou que a partir de amanhã vai reduzir o preço do botijão de gás de cozinha, que é vendido para as distribuidoras. A repórter Natália Fonseca tem mais informações para a gente, né, Natália? Boa noite. Qual vai ser o preço, o novo preço, aliás? Boa noite, Gabi. O preço médio do botijão de gás de 13 quilos passa para R$ 49,19, R$ 3,15 a menos do que é cobrado hoje. Uma queda de 6% no preço médio do gás vendido às distribuidoras. Na semana passada, a Petrobras já tinha reduzido o preço do GLP. De acordo com a Estatal, o reajuste tem como objetivo equilibrar os preços com o mercado. É a quarta redução consecutiva para esse combustível em menos de dois meses. Do Rio de Janeiro, Natália Fonseca para o Rede TV News. Estamos de volta e o Ministério da Economia anunciou um bloqueio no orçamento deste ano para ajustar as contas públicas. O repórter Igor Damasceno está em Brasília e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Igor. De quanto será esse contingenciamento, hein? Cerca de 2,63 bilhões de reais, Augusto. Boa noite a você, a Gabriela, também a todos que nos acompanham. Esse bloqueio foi anunciado agora há pouco pelo Ministério da Economia e serve para cumprir o teto de gastos públicos. É que, pela regra, a boa parte das despesas não pode subir acima da inflação do ano anterior. O governo ainda não definiu quais os ministérios que vão sofrer cortes. Mas o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, afirmou que o contingenciamento será de despesas livres, inclusive das emendas de relator, que foram batizadas de orçamento secreto. Esteves Colnago também explicou que o contingenciamento foi necessário por conta de uma despesa a mais inesperada com gastos obrigatórios com o INSS. Com esse novo contingenciamento, o total de recursos do orçamento deste ano, que foi bloqueado, subiu para 10 bilhões e 500 milhões de reais. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Os investidores estrangeiros que aplicam em títulos privados não terão mais de pagar imposto de renda sobre os ganhos de capital. A isenção está prevista em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir do ano que vem, ficam livres do imposto os ganhos com títulos de renda fixa emitidos por empresas, como debêntures, e títulos emitidos por bancos, como os fundos de participações. Hoje, os investidores estrangeiros pagam 15% sobre os ganhos de capital. Segundo o governo, o objetivo dessa medida é atrair mais investimentos estrangeiros para o país. E vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, fez campanha no norte do Brasil. O presidente foi recebido por apoiadores no aeroporto de Belém, no Pará. Depois, seguiu em carro aberto pelas ruas, até o ponto de encontro de uma motocicleta. O grupo foi até a região do Porto, onde Bolsonaro discursou. Juntos, manteremos o Brasil livre e próspero. Eu só agradeço a Deus, mais uma vez, pela minha vida e pela missão que me deu em me colocar como presidente da República. O candidato à reeleição também fez campanha em Manaus e deu entrevista para o apresentador Siqueira Júnior do programa Alerta Nacional. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu representantes de movimentos e associações de aposentados. O candidato prometeu recriar o Ministério da Previdência Social e expandir programas da área da saúde. Hoje essa meninada toda com 30 anos não sabe nem o que é previdência social. Eles só vão se dar conta quando eles tiverem idade, que tiveram algum problema, que quisessem aposentar. Tem uma pauta de reivindicação na área da saúde. Nós fizemos a farmácia popular para atender, parece que era 122 remédios, que é necessário. Aquele que a gente toma de forma contínua, aquilo tem que ser dado de graça para as pessoas. Ciro Gomes, do PDT, participou de uma reunião com embaixadores da União Europeia. Antes do encontro, o candidato falou de propostas para a política externa, caso seja eleito. O Brasil, sob o meu governo, buscará com os parceiros bilaterais ou multilaterais ou em grupos, tipo BRICS, por exemplo, ou Mercosul, um regime de preferências comerciais e industriais, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Simone Tebet, do MDB, participou de Sabatina, no Rio de Janeiro. Em seguida, visitou a Fundação Oswaldo Cruz. Ela estava acompanhada da vice-na-chapa Mara Gabrilli. A entidade é referência mundial na fabricação de imunizantes. A senadora fez um pedido à população. Eu quero aproveitar para dizer às famílias brasileiras e às mães que coloquem um dia a carteira de vacinação de seus filhos. Nós somos exemplo no mundo em imunização e vacina. Nós não podemos deixar que a poliomielite volte a ser um fantasma na vida das nossas crianças. Léo Pericles, do Unidade Popular, passou o dia no Ceará. Na capital, Fortaleza, o candidato participou de um ato público e de uma caminhada. Depois, foi até um debate na Faculdade de Educação do Estado. Em seguida, encontrou apoiadores em Calcaia. Felipe Dávila do Novo não teve compromissos públicos. Soraya Tronique, do União Brasil, deu entrevistas e visitou um centro de atendimento à Síndrome de Dow, em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem em uma fábrica de cimento em Aracaju. Padre Kelman, do PTB, fez reunião com a equipe de campanha e agora à noite participa de um debate na Grande São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas. José Maria Emael, do Democracia Cristã, teve reunião com lideranças do partido. E há 10 dias das eleições, a rodada de opinião traz um balanço do cenário eleitoral. Há 10 dias da eleição, o cenário é estável, com o amplo favoritismo de Lula. Desde o ano passado, o petista lidera com cerca de 45% dos votos. Bolsonaro subiu, mas não arrancou a ponto de provocar a virada que seus aliados esperavam. Continua aproximadamente 10 pontos atrás do rival, segundo indicam todas as principais pesquisas. Não é à toa que a nova tática é descredibilizar os levantamentos. A verdade é que a campanha do presidente tentou várias táticas. Atacar as urnas, deu errado. Reduzir o preço do combustível e aumentar o Auxílio Brasil, deu errado. Assinar para o público feminino, deu errado. Reativar o antipetismo, também deu errado. A rejeição de Bolsonaro não cede. Mais da metade da população não votaria no presidente de jeito nenhum. Resta pouca munição no arsenal bolsonarista. Enquanto isso, os petistas tentam estimular a onda do voto útil para encerrar a disputa no primeiro turno. Por enquanto, é marola. Mas se colar, Lula ganha o jogo. Serão 10 dias intensos, com dois movimentos muito objetivos. Convencer os eleitores que pretendem anular o voto, votar em branco, pretendem viajar e faltar no dia 2 de outubro, ou se declaram indecisos. O outro é o chamado voto útil. Nesse sentido, a campanha do PT já tentou até pressionar o Ciro Gomes, do PDT, a desistir para apoiar Lula. Ciro disse que não existe essa hipótese e, aliás, subiu muito o tom falando algumas verdades, porque ele conheceu Lula de perto. Ele sabe bem como funciona o perigoso projeto de poder do PT. Já Jair Bolsonaro vai continuar fazendo campanha com o pé na rua, apostando no contato direto com o povo e em mostrar que o seu governo salvou a economia e o bolso do brasileiro. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.